Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. O vídeo de hoje é o prometido tema da Rose Inc. Esse vídeo tá assim só um ano atrasado mais ou menos. Eu prometi fazer esse vídeo quando a Rose Inc. chegou no Brasil, mas aí foi um monte de coisa aparecendo na frente, mas aqui estou pra pagar minha dívida com vocês. Eu tenho, eu não tenho tudo que ela lançou, mas eu tenho grande parte das coisas que ela lançou, eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Então a ideia é a gente se arrumar com os produtos e falar, vou falando a minha opinião, o que eu acho que vale a pena. Tem algumas coisas que eu quero fazer comparações. E é isso, vamos fazer isso. Hoje estou de cara e lavada. A única coisa que eu fiz foi preencher minha sobrancelha porque ela só tem um gel de sobrancelha, ela não tem um lápis, então eu já comecei com a sobrancelha preenchida. Vou começar falando de um produto, ela tem skincare também, né? Ela tem uma linha de skincare e eu sou a primeira a falar que eu não confio em skincare de marca de maquiagem. Eu acho que apesar de, no fundo, no fundo, ser tudo um grande, uma grande mesma coisa, porque as empresas, quando você vai ver, todas são, todas são proprietárias da mesma empresa e aí você, ah, a empresa de skincare é a mesma dona da empresa de maquiagem, enfim. Apesar disso, já todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva, eu gosto de ficar com marcas específicas de skincare e marcas específicas de maquiagem. Difícil eu gostar de um skincare de marca de maquiagem e vice-versa também, quando a marca de skincare começa a fazer maquiagem, também fica meio assim. Tudo isso pra dizer que ela tem uma marca de skincare e eu tenho alguns produtos. O primeiro é esse Cleansing Balm aqui, é uma Macellar Makeup Remover, é um creminho pra remover a maquiagem. Eu não gosto muito, é aquele pump, tipo os pumps da Drunk Elephant, sabe? Aquele pump embutido. A ideia disso é, tipo, ser um cleansing oil, sabe? Você aplica no rosto seco, derrete a maquiagem e lava. A primeira vez que eu usei, eu até fui ver se eu tava usando certo, porque ele tão não me remove a maquiagem que eu falei, não, eu tô fazendo alguma coisa errada. E não, eu não tava, ele só não remove a maquiagem mesmo. Ele é bom, assim, pra maquiagem muito levinha, estilo Rose Ink, esse tipo de maquiagem. Se você tem uma máscara um pouco mais, um pouco que fixa, um pouco melhor, se você tem um delineador, ele não remove. E a pele também eu não acho que ele remove muito bem, então eu vou usar até o final, porque, enfim, eu tenho ele, mas não é uma coisa que eu recompraria. E aí, seguindo a linha de skincare, ela tem esse serum que funciona como primer também, chama Radiant Reveal. Então, esse vai ser o primeiro passo de hoje, de hoje. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês a listinha de ingredientes que ela fala que cada um tem, porque eu não sei de cabeça, mas a descrição é bem boa. Essa é a textura do serum, é tipo uma loção, assim, não chega a ser um serum super fluido, mas ele hidrata a pele e deixa uma coisa, assim, meio radiante. Vou pôr dois pumps aqui. Ah, uma coisa importante de dizer é que a Rose Beauty, ela se categoriza naquelas marcas de Clean Beauty, né? Que evitam certos ingredientes. Isso é um assunto que a gente tem que tomar cuidado, porque como não existe um padrão ainda no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, não existe um padrão de Clean Beauty, assim, não existe uma lei que fala Clean Beauty é o produto que não usa tais produtos. Então, cada marca cria a sua regra e sempre existe uma malícia por trás das marcas, né? Então, é difícil. Clean Beauty é uma coisa muito complicada. Ou você estuda por conta própria pra entender mesmo o que é Clean Beauty, ou você meio que acredita... Ui, meu brinco caiu. Ou você acredita nessa... no que a marca fala, né? Tem um app que eu descobri recentemente muito legal que chama Yuka. É da... Y-U-K-A. Que você consegue medir a toxicidade... Medir, né? Eles te dizem a toxicidade de vários produtos. Você escaneia o código de barra e aí ele te fala a qualidade do produto e é com produto de comida também. Eu não sei como que é o banco de dados no Brasil, mas... Aqui, você vai no mercado, você escaneia, ele te fala a qualidade baixa, a qualidade média, né? E ele fala o porquê. Ele te fala quais produtos que tem ali, tanto de cosmético quanto de alimento. E praticamente não dá pra comer nada e não dá pra usar nada também. Então, é muito complicado você se basear porque a maioria... Eu comecei a escanear os meus produtos favoritos, eu tipo... Todos... Poor quality, poor quality, poor quality. Era tipo de 100, a nota era 0 a 100. Até depois vale a pena escanear uns produtos da Rose pra gente ver. Vou fazer isso no final só lembrar. Era tipo tudo 20, na escala de 0 a 100. Um que não era tão ruim era 45. Eu falei, gente, tô ferrada. Vamos seguir aqui pro serum de olhos, que é o Eye Serum Brightening. Que vai dar uma coisa mais iluminada. A ideia de todos os produtos é dar uma hidratada e uma coisa mais radiante. Tem uma textura bem similar até com a do rosto. Ele é um pouquinho mais... É um gelzinho. Um pouquinho mais consistente. Vou pôr um pump aqui no meu dedo manelar. E vou passar aqui. Eu gosto muito das maquiagens da Rose. Eu gostei mais do que não gostei das coisas dela. No geral, acho que os produtos... A linha foi bem pensada. Eu acho que é... Uma marca, assim, que desenvolveu as coisas aos poucos. E foi meio entendendo o que as pessoas estavam gostando, o que as pessoas não estavam gostando. E foram adaptando a linha pra isso. Não foi uma linha que, sabe... Saiu lançando um monte de coisa. A ideia é ser uma linha mais minimalista mesmo. Eu acho que eu pus muita coisa no olho. O próximo passo é a base serum dela. Essa daqui. Parecidíssima com quem? Chanel Water Fresh Foundation. Essa base... Eu fiz um vídeo comparando as duas. E elas são muito, muito, muito parecidas. A ideia é exatamente a mesma. De ter essas bolinhas de pigmento que você estoura. É um gel que tem essas bolinhas. E aí, essas bolinhas, elas soltam o pigmento. No vídeo que eu fiz comparando as duas, essa daqui é da Rose Ink. Eu falei que elas são exatamente iguais. Agora, usando mais vezes... Eu acho que elas são 80% iguais. Elas não são 100% iguais. A da Rose Ink, eu acho que tem mais cobertura. Até por isso ela demora um pouquinho mais pra esfumar. Diferente da Chanel, que você, tipo, literalmente estrega duas vezes e ela esfuma. E no vídeo eu falei que... Eu até fiz esse comentário. Que eu achava que, apesar de muito parecida à da Rose Ink, ela não espalhava tão fácil. Mas tem a ver com a quantidade de cobertura. Então, essa é uma diferença. Outra diferença é que a base desse produto aqui da Rose Ink, esse gel que tá imerso, esses pigmentos, ele não é tão leve quanto esse daqui da Chanel. Que literalmente é uma aguinha. Esse da Rose Ink, eu acho que ele tem um pouco mais de skin care. Talvez ele tenha mais corpo, sabe? Ele tem... O produto, você vê que é um produto um pouco mais cremoso. Apesar de ser muito leve. É porque a gente tá comparando com o da Chanel, que é, tipo, literalmente uma aguinha. Então, eles são parecidos, mas não são 100% parecidos. Eu acho que se você tiver a pele mais seca, talvez você vai gostar mais do da Rose Ink, que tem mais uma coisa mais... Sabe? Mas parece que tá hidratando a pele. Enquanto esse da Chanel, ele realmente é uma aguinha que você nem sente na pele. É bem maravilhoso também. Eu vou pôr um pump aqui desse lado e eu vou começar espalhando com o pincel, vai. Eu tô com a mão meio... Não sei, não tô gostando de pôr a mão nas coisas hoje. Ele tem um pouquinho mais de cobertura que o da Chanel, como eu falei. No vídeo do da Chanel, dá pra ver. Eu fiz ele lado a lado. E apesar de eu ter falado que eles são iguais, dá pra ver a aplicação de cada um, né? Então, se vocês quiserem ver ele lado a lado, dá pra ver. Essa base é muito leve. Inclusive, muitas pessoas até usam ele, isso aqui, como um primer de outras bases. Porque é uma cobertura bem levinha. Eu acho que ele fica bem bonito na pele. O acabamento é super natural. Não é uma duração, assim, maravilhosa. Mas eu acho que é um produto muito bom. A ideia dele é muito boa pra você usar no dia a dia. Tô com a radiança aqui de tantos primers e coisas iluminadoras que eu passei no olho e no rosto. E esse é o acabamento. Eu vou passar desse lado aqui mais um pump. Vou chegar pertinho. Pra vocês conseguirem ver o pigmento se formando. Ó, tá vendo? Ah, uma outra coisa boa. Esse da Rose, ele tem uma seleção de cores muito boa. Muito boa mesmo. Enquanto o da Chanel, acho que tem tipo cinco cores. A da Rose tem cores... Pra pele negra, assim, bem escuras. Bem boas. E é uma seleção boa, assim. Eles dividiram bem. Claro, médio e escuro. Então, aqui, ó. Essa é a pele. Uma cobertura levinha. Um acabamento mais radiante. Principalmente pelo fato de eu estar com os produtos embaixo. Ela sozinha, ela não fica tão radiante, assim. Mas você ainda sente lá na pele. Como eu falei, não é que nem a da Chanel, que tipo, é uma aguinha que some. Você ainda sente, assim, um molhadinho na pele. Agora a gente vai para o produto que me fez... Que me apaixonou pela Rose Ink, que foram os corretivos. Foi o primeiro produto que eu testei da Rose Ink. Eu tenho a cor 30 e a cor 10. Essa cor aqui, eu chutei as cores, na verdade, porque eu já li tantas cores que eu sei. Mas eu quero ver que cor que é essa daqui. Essa daqui é a... Gente, nem de óculos tô conseguindo ver. Ai, na verdade é 20. Nossa, falei tudo errado. É 20 e 50. Essa mais pêssego aqui é a 20. Essa daqui é a 50. Essas cores aqui... As duas funcionam pra mim. Essa daqui, como ela é mais pêssego, ela dá uma iluminada. Então, o que eu faço? É um corretivo de média cobertura. Eu vou pôr um aqui, assim. Ai, eu devia ter feito, na verdade... Eu devia ter feito assim e pôr o outro misturado. O que eu já vi ela fazer, a Rose, no Instagram dela, ela passa essa base de cobertura baixa. Ai, ela meio que dá uma complementada com o corretivo, sabe? Então, vamos fazer isso também. Essa cor aqui, que é a cor 50, ela é uma cor menos pêsseguinha, mais pele mesmo. Eu tô passando muito, tô achando. Mas agora, tô na chuva, me molha, né? Passei muito, muito corretivo. Principalmente embaixo do olho. Não sei, me distraí. Vou começar isso mando aqui embaixo. Essa cobertura, esse corretivo, ele tem uma fórmula bem boa. Uma fórmula levinha, assim, é meio aerado. É um corretivo de alta cobertura, mas ele não é muito grosso, sabe? Ele tem uma sensação leve na pele. E ele dá, assim, média cobertura de cara. Esse corretivo é maravilhoso, é um dos meus favoritos. Ele tem um aspecto na pele super natural, mas ele entrega uma cobertura bem bonita. E dura super bem na pele também. Ele fica bom usado sozinho ou por cima de base. Porque, às vezes, o corretivo de cobertura é um pouco maior. Quando você usa ele sozinho, ele fica meio marcado na pele. Não é o caso desse. Ele fica bem bonito sozinho na pele. Uma coisa que eu acho ruim dele é que ele não é um corretivo... Eu não acho as cores dele muito boas, assim. Eu acho que eles são ou muito amarelos ou muito pêssegos. Eu acho que ele podia ter umas cores mais beige, sabe? E aí, tá. Pele um pouquinho mais de cobertura, porque o corretivo ajuda bem. Vamos fazer agora a sobrancelha, eu acho, pra já deixar isso feito. Esse aqui é o gel de sobrancelha dela, que eu não gostei na primeira vez que eu usei. Esse daqui é cor blonde. Mas eu fui... Sabe aquele produto que eu mudei de opinião total? Eu não gostei a primeira vez, mas eu... Ah, não, vou insistir, usei de novo e achei maravilhoso. É um ótimo gel de sobrancelha. Ele vem com esse... Um pincelzinho pequenininho. É aquele tipo de gel que tem fibra, né? Então eu gosto de fazer assim. Eu penteio a sobrancelha ao contrário. Fica tudo bagunçado, assim. Mas isso é pra fibra segurar, sabe? Aí você penteia no sentido certo. Ela tem uma sobrancelha bem maravilhosa, né? Então quando você vê ela passar esses produtos, você fala, gente, quero essa sobrancelha. E ela faz assim, de um jeito que foi uma sobrancelha bem displicente, assim, bem bonita. Não fica nada marcado. Bem bonito. Se você já tem uma sobrancelha boa, assim, desenhada, ela já faz todo o trabalho pra você. O problema é que a minha sobrancelha, o jeito que eu preencho ela, se eu não tenho essa base, assim, mais... Com mais desenho, ela fica arredondada, fica estranho. Vamos agora para o iluminador. Eu tô fazendo uma ordem estranha, mas é que eu acho que dessa forma consegue... Dá pra ver melhor cada produto. Eu vou passar, acho que com o dedo mesmo. Eu nem falei nada, mas eu acho linda a identidade visual dos produtos da Rose. Eu acho que esse tom que ela escolheu é tudo tão lindo, é tudo tão mínimo, sabe? Tudo bem bonito. Algumas pessoas falam que parece um vaso sanitário, né? Porque tem esse formato, é quando você fica assim, meio que um vaso sanitário. É engraçado que uma vez que te falam isso, você vê o vaso sanitário, você não consegue mais não ver. Esse daqui é o iluminador mais clarinho, na cor Brilliant. Essa textura, ela é interessantíssima, porque ela é um pó, e aí quando você aquece ele, ele vira um creme. Ele é bem suave, é um iluminador bem levinho, bem sutil, assim, só dá um glowzinho. E eu acho ele bom pra aplicar com o dedo mesmo. Vou aplicar ele aqui, assim. Esse tipo de produto, que se transforma com o calor da pele, eu acho que se beneficia bastante de ser aplicado com o dedo. Ó, que bonito. É um iluminador leve. Não é nada, sabe, muito intenso. É um iluminador bem leve. Pronto aqui, ó, esse lado todo iluminado. Vou iluminar esse lado agora. Agora eu vou aplicar o bronzer, que também é em creme. Agora eu vou aplicar o bronzer, que também é em creme. Ele vem numa embalagem diferente do blush e do iluminador. É uma embalagem de girar, tipo um potinho mesmo. E aí ele tem essa parte que é transparente e a tampa é da cor, esse bege clarinho que a gente já viu nos outros produtos. Essa cor aqui é a Kawaii. É a cor, se não for a mais clara, é a segunda mais clara. É uma textura similar ao do iluminador, mas não tão seca quanto o do iluminador. É um bronzer suave também, bem sutil. Não é uma coisa super marcada. Eu até trouxe, pra gente falar um pouquinho sobre isso, essa daqui é a da Rose. Trouxe o da Nars, que é um bronzer mais potente, ele tem mais cobertura. A textura é diferente, é uma textura mais cremosa e mais pigmentada, com certeza. A cor também não tem nada a ver. Essa cor aqui da Nars é a Laguna, original. É um bronzer mais pra quando você quer bronzer, sabe? Pra quando você quer um full glam. Ou se você gosta de fazer aquela técnica de, que eu sempre falo da base reversa, de passar as coisas embaixo, esse da Nars é melhor, porque ele tem mais cobertura. E trouxe também esse daqui do Mario, que é um bronzer em balme, mais levinho, um gel bem fininho. Que em termos de efeito, eu acho que seria mais comparável com o da Rose Ink. Mas em termos de textura, é totalmente diferente. O da Rose, ele é o mais quente de todos. Esse daqui eu diria que é o mais... Mais frio. Enfim, é o mais que puxa pro laranja mesmo. O mais que puxa pro bronzeado real mesmo. Então, vamos para ele agora. Vou pegar com o pincel... Mais denso. Quando eu vi a cor desse bronze, eu falei, caramba, é muito quente, é muito tijolo. Mas aí, quando você aplica na pele, eu não acho que fica tão tijolo. Ó, ele fica bem natural na pele. Ele esfuma bem fácil. As batidinhas assim, ó, ele já esfuma. Eu gostaria de ver uma ampliação de cores dessa linha e trazer cores um pouco mais neutras. Porque... Eu gosto dessa cor mais no verão, assim, quando eu tô com um pouco de cor, sabe? Um pouco mais bronzeado, mas no inverno, essa cor, pra mim, ela fica... Agora, né? Quando eu tô mais... Mais... Com a pele mais clara, ela fica... Bem... Alaranjada, eu acho. Mas em termos de fórmula, eu acho muito bom. Principalmente se você gosta de bronzer mais levinho. É bem boa. Se você tá começando com creme, é uma fórmula boa, porque ela não é tão cremosa. Ela tem essa coisa de virar pó, assim, bem rápido, sabe? E fica bem bonito na pele. E agora, finalmente, o próximo produto também é outro. Que foi o... Eu testei ele junto com o corretivo. Foram os primeiros corretivos... Os primeiros produtos que eu testei. E foram assim, eles fizeram uma... Criaram uma boa impressão na marca, porque foram os dois produtos que até hoje são os que eu mais gosto da linha. Que são os blushes. Os blushes têm a fórmula completamente diferente do bronzer e do iluminador. São três produtos em creme, mas são três fórmulas diferentes. Como eu falei, o iluminador, ele é... Parece que é um pó, e quando você passa o dedo, você vai vendo que ele vai ficando mais cremoso. O bronzer também é mais... É mais sequinho, mas não tanto quanto o iluminador. Mas os blushes, eles são aerados. É uma textura bem grossinha, que você vai derretendo assim com o dedo e ele vai ficando mais cremoso também. E você vê que é uma fórmula bem pigmentada, mas mais mousse. É engraçado essa fórmula. Essa daqui é a cor... Azelea. Linda, linda, linda essa cor. Eu acho que é a que é o mais uso. Recentemente eu comprei uma... Essa daqui é a Fox... Fox... Love. Tá vendo? Não sei se dá pra ver a textura de perto, mas... Ele tem umas bolinhas assim, que é bem tipo, você vê que é uma textura mousse. E essa daqui é a Camélia, que eu comprei recentemente, que é a cor que eu acho que vai ser a mais... Que eu vou usar a mais, mas até então era a primeira, a Azelea. Ah, essa é linda, né? Bem bonita essa cor. Então vamos usar ela hoje. Com o mesmo pincel do bronzer, eu vou passar aqui no meio. Ela é bem pigmentada, tá? Cuidado. Mas a naturalidade disso na pele... Gente, você não vê onde começa, onde termina. E a duração também é fantástica, é muito boa. Linda, essa cor é linda. As outras cores, elas são um pouco mais vibrantes. Essa daqui é uma cor mais sóbria. Ela fez parte de uma extensão de cores que ela teve. E todas as cores eram bem vibrantes, assim. De repente ela trouxe umas cores mais suavezinhas. Eu vou passar um pouquinho da Azelea, essa daqui, que foi a primeira que eu mostrei, na maçã. Só um pouquinho, assim. Pra dar uma vibrância. Passei muito. Bom de produto cremoso é que se você erra, é fácil de arrumar, né? Eu adoro esses blushes. São, assim, fórmulas incríveis, muito, muito boas. Agora vamos para as sombras. Que ela lançou alguns duos de sombras, que são quatro cores ao todo. E eu tenho essa daqui, que é a Plum, e essa daqui, que é a Olive. É verde e vinho. Ai... Ai... Tava quebrada. Eu deixei... Essa sombra, na verdade, ela veio quebrada. Ai eu compactei ela. E ela deve ter quebrado de novo. Essa daqui... A ideia dela é ser um cremoso, mate e um... Tipo um top coat, assim, pra você passar por cima em pó brilhante. Caiu tudo no carpete. Peraí, deixa eu me recompor aqui. Vou mostrar essa daqui, que é mais segura, que é a Plum. Essa daqui é um cremoso, mate, e esse daqui é um shimmerzinho pra pôr por cima. Eu não amei esses duos aqui, mas se você tiver em mente o estilo da maquiagem, você fica menos frustrado com esses duos. Porque eles são bonitos, mas eles são bem suaves. Eles são bem, sabe, sutezinhos. Deixa eu fazer o swatch dessa verde sem mexer muito. Pra ver se eu consigo não sujar mais o chão. Eu acho lindo esses tons, maravilhosos esses tons. E aqui estão eles. E o shimmer, assim, é bem suavezinho também. Eu vou fazer com o verde. Porque eu tô feeling o verde hoje. Tô feeling o verde faz tempo, mas tudo bem. Vamos fazer o verde. Eu gosto de mexer, pegar com o dedo, porque essa fórmula com o pincel, ela... Simplesmente ela não pega, ela não adere. Então, vai com o dedo mesmo. Comecei com esse que é o mate. Não é que... É bonito, né? É bem bonito. Olha esse tom que bonito. Mas é uma coisa muito suave, assim. Muito dia a dia. Na verdade, eu tô achando bem bonito agora, pra ser sincera. Que louca. Mudei de opinião no meio. Mas... Deixa eu ver. É simples, sabe? Você pode amar ou odiar, eu acho. Se você gosta de um olho simples, que na verdade eu gosto. Eu tô me contradizendo muito. Eu acho que... Eu sei o que aconteceu. Eu acho que o shimmer foi a minha frustração. Não foi nem tanto mate. Porque você vai ver que quando eu passo o shimmer, vocês vão ver que é um shimmer muito fraquinho. Mas assim, só como é essa cor assim, ele é bonito, o mate. Mas é que eu gosto do shimmer. Foi isso. Agora eu... Verbalizei melhor. O shimmer é muito... Sem gracinha, pra minha opinião. Mas de novo, pensando... Na ideia da marca, faz sentido. Esse oliva tá bem bonito, né? Nossa, tá bem bonito. Eu acho que eu usei ele uma vez só. Não usei muitas vezes. É o produto que eu tenho menos familiaridade. Me chamem de louca, mas eu gostei. Tô louca mesmo. Achei que ficou bem bonito. Tô quase não passando glitter aqui. Eu achei que ele sozinho tá tão bonito. Eu vou... Eu vou passar um pouquinho embaixo também. Essa é a dificuldade, porque ele não pega muito no pincel. Olha. Ó, eu gostei, mas na verdade é uma sombra que dá trabalho, sabe? Porque você tem que ficar indo e voltando. E aí eu vou pegar com o mesmo pincel... Nossa, tá tudo quebrado. Eu vou pegar e vou passar o brilhinho só aqui no cantinho interno. Um micro esfumado. Um micro olho. E agora vamos para a máscara. A máscara tem uma mini. Que veio num kit com batom. Eu gostei muito desse aplicador. Adoro esse aplicador tipo pente. Que não é redondo. Eu acho eles muito bons. Muito fáceis de usar. Ele dá mais definição do que volume. Você consegue assim pegar cada cílios. Se é a definição que você quer. Esse é muito bom pra isso. Uma camada. Uma bela camada, mas uma camada. Ficam os cílios bem longos. Máscara aplicada. Se você quer definição e comprimento, essa máscara é ótima. Pra mim, eu já tenho os cílios bem compridos. E se eu uso máscara que deixa o meu cílio alongado, me incomoda porque começa a bater na lente do meu óculos. Então, não é um tipo de máscara que eu adoro, mas eu consigo ver ela sendo uma máscara boa pra quem quer alongamento. Vamos agora, pra fechar, vamos falar agora dos batons. Eu tenho dois aqui comigo. Eles têm embalagem de fechamento magnético. Eles são de refil. Então, você pode só, quando acabar, comprar o refil e usar a mesma embalagem. Maravilhoso. Esse daqui é na cor Enigmatic. Eles são cremosos com acabamento mate, sabe? Acetinado. Não é mate, mate. É acetinado. Enigmatic. E esse daqui é o... Vou deixar aqui pra vocês que eu não consigo ver. É um mais... São bem parecidos, mas esse daqui é mais... Esse daqui é mais mauve, esse daqui é mais rosinha. Vou passar esse daqui, mas acho que antes eu vou dar uma contornada. Não, vamos passar ele sozinho. Vamos passar ele sozinho. Ele tem um formato bem interessante, assim. Ele é apertadinho dos dois lados aqui, tá vendo? Então, ele é um gatan rasta de rastar. Eu vou passar um em cima e embaixo, porque eu acho que não tá dando pra ver a diferença dele na sorte. Esse aqui é mais escuro. Eles são muito parecidos, na verdade. Eles são muito parecidos. Esse aqui é um pouco mais escuro, mas eles literalmente são muito parecidos. Eu vou passar um... Dar uma arrumada aqui com o lip liner. Já volto. Essa linha, ela não tem pó. Não sei se não tem ainda ou se nunca vai ter, mas eu vou passar um pouquinho de pó. Esse daqui é o da Lady Gaga. Só pra... Na zona T, assim, embaixo aqui pra... Então é isso, gente. Esse é o look final. Como eu falei, a Rose Ink, na minha opinião, é uma marca muito bem curada. Uma marca muito bem pensada em cada produto que eles trazem. Eu acho que não é uma marca que sai lançando um monte de coisa só por lançar. Se você for testar a marca, eu diria, começa pelos corretivos e pelo blush. Eu acho que são os melhores produtos que eles têm na marca. Acho que eles são bem, assim, acima da maioria da categoria. Sabe? Acima dos corretivos, acima dos blush. Eu acho que são dois produtos excelentes. A base, eu acho que é muito específico pra um tipo de usuário. Pra quem quer uma coisa bem levinha, um pouco mais hidratante. O bronzer e iluminador eu gosto bastante também. Principalmente o bronzer. Eu acho que ele é bem bonito na pele. Mas eu acho que ele precisa melhorar a seleção de cores. O iluminador, se você gosta de uma coisa super sutil, ele é bom também, mas eu não acho que é pra todo mundo. Os batons são boas, as fórmulas. Eu fui infeliz de escolher duas cores que são praticamente a mesma. Eu fiz assim, ó. Uma vez. E eles viraram a mesma cor. Viraram a mesma cor. O... Coisa de sobrancelha também. O gelzinho de sobrancelha é excelente. É o meu terceiro favorito da marca. O que eu não recomendaria da marca, com certeza, esse limpador de rosto. Achei ele bem... Bem mais ou menos. A máscara de cílios não é o tipo de máscara que eu gosto. Apesar de eu achar o aplicador super prático. Eu acho que eu prefiro máscara com mais volume do que alongamento. E esses duas de sombra... Eles ficam com um resultado ok. Mas... Trabalhosos, sabe? Pro efeito que dá. Trabalhosinhos. E assim, eles não duram muito. Aqui, assim, ó. Você já pode... Já dá pra ver que ele já tá meio que acumulando. Então, é... Acho que são os dois produtos que eu, tipo... Ficaria... Diria pra você, pense bem. Tenta testar na loja antes pra ver se vale a pena. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada por terem esperado pacientemente eu reunir todos os produtos e sentar pra fazer o vídeo. Como sempre, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um joinha. Se inscrever no canal pra gente se ver no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.